Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeo muito especial para mim, que é de decoração de Natal. Hoje a gente vai começar a fazer a nossa decoração de Natal aqui em casa, vou mostrar para vocês eu montando a árvore, vou mostrar também enchendo a árvore com festão e todos os detalhes da nossa decoração. Vamos lá? Tchau, tchau. 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 Olha aí como é que ficou O bebê tá assistindo Série E eu vou pôr os pisca-piscas ali E amanhã a gente volta Mas eu vou pôr só o pisca-pisco hoje Porque tem que ser antes de colocar a decoração E amanhã, se Deus quiser A gente finaliza essa decoração dela E amanhã, se Deus quiser E amanhã, se Deus quiser Nesse momento, como vocês podem ver O Richard resolveu colocar a guirlanda na cabeça Mas eu não dei atenção nenhuma pra ele Nem olhei pra ele Aí ele desistiu, tirou a guirlanda da cabeça E resolveu que iria decorar a parede Eu também não dei papo nenhum Pra aquela decoração Ele foi desistiu e guardou a guirlanda de novo Oi gente Vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo as botinhas do Papai Noel Eu imprimi uma folhinha dessa daqui Papel A4 normal mesmo Mas acabou que na hora que eu pus aqui ficou pequeno Então eu fui no olho assim Essa aqui eu já fiz, já tá finalizada E eu vou mostrar como que a gente vai fazê-la aqui Na verdade, vocês vão utilizar essa daqui primeiro Sempre tem que fazer esse lado E depois esse lado Pra elas se encontrarem Então eu vou utilizar essa daqui Só pra vocês terem uma noção melhor Pego o lápis E vou fazendo o contorno Esses lápis assim Pega até no tecido mais escuro Não precisa ser tão perfeitinho não Gente, vai no olho assim mesmo Vai fazendo que dá certo Ó Prontinho, tá aqui Será que se eu... Não apareceu Peraí Vou cortar, pode deixar Tá muito cheio de mosquita Tá aparecendo o vídeo Será que se eu virar assim Fica os dois lados Que eu preciso É, mas é pra ser muito cortar Aqui não é papel Agora bora cortar Faz que ficar tortinho Depois vocês vêm com a tesoura sozinha E vai consertando E o resto, gente É, acaba que quando Você coloca as duas Uma na outra Você consegue corrigir Igual essa daqui Na hora que terminou Eu vim por fora recortando Pra ela ficar certa Agora é a hora Pra isso aqui ficar certo E agora que eu já cortei Gente É, tem duas formas de colar Ou com cola quente Ou com essa cola aqui De tecido É, cola pra jeans É, basicamente Vai passar a colinha aqui Aqui ó E eu já tinha colado Um pedacinho pra testar Vai passando a colinha Vou até fazendo um pedaço maior Depois só vim Por cima E vai arrumando Claro, né Aqui ela vai colando Quando eu só colo aqui A gente vai sair da mesa Lógico que vai A parte de baixo Ficou maior Então eu sigo Pela pequenininha E aqui É onde eu falei com vocês Que se caso ficar É Torto É só vir agora com a tesoura E corrigir Ó Vou corrigir aqui Mas antes vou mostrar pra vocês E aí vocês podem usar A criatividade Em todos eu vou colocar Desse tecido aqui De pelinho Vou colar em todos assim Então eu recorto a tirinha Igual eu fiz dessa daqui E colo também com a cola de tecido Ou com a cola quente E pode colocar Esses coisinhos assim Com as bolinhas Ou o pretinho também Que eu acho que vai ficar Bem bonitinho E usar a criatividade Pra fazer, gente Gente, é o famoso Convergloso No recorre, né Tô aqui me arrumando A essa hora da noite É quase 10 horas Véspera de feriado Pra poder produzir foto Da árvore de Natal E pra postar hoje ainda Que é o prometido, né Mas aí Pus um vestidinho aqui Bem blogueira notada E vou passar a base Um pouquinho aqui Bem de leve Vou passar uma com de gel Porque combina com Natal, né E a gente vai fazer umas fotos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então, gente Gente, vocês acabaram de ver Nossa decoração de Natal A árvore foi feita com muito carinho Todos os detalhes Vocês já viram aí também Vendo as bolinhas Dos outros enfeites Quem acompanha no Instagram Viu eu comprando quase tudo Que eu postei quase tudo Ensinei a fazer também a botinha E é esse o nosso Natal Eu acho que a gente ainda vai fazer algumas coisas Mas eu vou encerrar esse vlog por aqui Porque senão não libera o vlog De tanto que vai demorar Hoje ainda é dia 18 de novembro Dia 19 de novembro Então ainda tem muita água pra rolar até o Natal Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever no canal Curtir esse vídeo E comentar Até mais Tchau, tchau